E aí, caras, beleza? Aqui é o Navarim, e o vídeo de hoje é para falar sobre a Semana do Arco, o novo evento que vamos ter a partir da próxima terça-feira em Destiny 2. A Band finalmente revelou o que é a tal Semana do Arco, que estava no calendário, e pelo visto não é bem assim um evento. Basicamente, o que vai rolar é, na Semana do Arco, nós vamos ter atualizações de balanceamento nas subclasses de arco, além de ter um foco em ardência de arco nas missões e diversos contratos que envolvem o elemento arco. Para ser justa, as atualizações de subclasses são consideráveis, e a Band, além disso, vai trazer de volta a missão da Senhor do Trovão. Pois é, se você ainda não tem uma Senhor do Trovão, ou se tem, mas perdeu a chance de voltar ao Cosmódromo, aquela missão vai voltar e vai ficar disponível do dia 9 até o dia 23 de abril. Também a partir da próxima terça, separada da Semana do Arco, teremos uma atualização de sandbox, então tem um monte de pequenas novidades nela, como novos catalisadores de antigas armas exóticas, e você vai poder consegui-las completando anoitecer ou crisol. Vamos ter também uma maior chance de conseguir cosméticos da Cidade Anírica, incluindo uma chance maior de pegar a mil vozes na raid Último Desejo. E também um aumento das chances de dropar as novas armas na artimanha primordial e no julgamento, além de um monte de coisinhas menores e concertos. Eu não vou falar sobre tudo que vai mudar porque o vídeo ia ter uma hora, mas eu vou botar na descrição um link com uma prévia do patch note da próxima terça-feira, para o caso de você querer ler todos os detalhes. Porém, eu vou falar sobre estas mudanças nas subclasses de arco que vão ser lançadas nesse, entre aspas, evento. Começando pelos Titãs, com o código do Brutamontes, a árvore de habilidades de baixo. Nessa árvore, a habilidade Ataque Frontal, que é basicamente o soco do Titã dessa árvore, ganhou um buff. A duração do efeito dessa habilidade aumentou de 10 para 16 segundos e ela ganhou um novo efeito, além do que já tinha. Agora, ela aumenta o dano das suas armas em 25% contra inimigos e em 20% contra outros jogadores. Ainda nessa árvore, a habilidade Knockout, que diz que quebrar o escudo de um inimigo ou ferir ele gravemente, aumenta a distância e o dano dos seus ataques corpo a corpo. Pois bem, o dano do ataque físico aumentou de 25% para 60%. A duração dessa habilidade agora é de 5 segundos e ela não acaba mais após você dar um golpe físico. E você consegue reiniciar a duração dela a cada dano que você dá em um inimigo com menos de 60% de vida, que conta como um inimigo ferido gravemente. E foi isso para os titãs. Só isso. Agora vamos aos caçadores. Com o caminho do guerreiro, a árvore de cima, a primeira mudança é na habilidade golpe combinado. Novamente, é o soco do caçador. A habilidade era. Baixas com essa habilidade iniciam a recuperação de vida e aumentam o dano dos seus golpes físicos temporariamente. O que mudou é que agora você pode acumular estoques dessa habilidade. Até 3 estoques. Cada kill é um estoque e cada estoque aumenta em 60% do seu dano físico no PvE e 22% no PvP. Além disso, baixas com essa habilidade recuperam 40 de vida, além de começar a regeneração. Além disso, o alcance mortal, que basicamente era uma habilidade que aumentava o alcance dos seus golpes físicos após uma esquiva, agora tem uma duração maior. 8 segundos. E esse bônus não acaba mais após você usar um golpe físico. Só acaba quando o tempo acabar. Na árvore de baixo, o caminho do vento, tivemos mais mudanças. Basicamente, as 4 habilidades dessa árvore receberam mudanças. Mas todas mudanças simples, basicamente buffs de porcentagem. Ou seja, o que elas faziam antes, elas continuam fazendo, só que melhor ou por mais tempo. E por último, o arcano. Começando pela harmonia da condução, a árvore de cima. E nela, começando pela corrente elétrica, o corpo a corpo dessa árvore. Que é basicamente um golpe seguido por uma corrente elétrica que atinge outros inimigos próximos ao inimigo que você acertou. Parece que essa corrente elétrica agora pode atingir até 5 inimigos. E se você não tiver 5 inimigos próximos, os inimigos podem ser atingidos pela carga até 2 vezes. Porém, o dano da carga baixou de 50 para 31. A outra habilidade modificada nessa árvore foi a teia de arco. Que é basicamente a mesma coisa que a habilidade anterior, só que para granadas. A mudança é que aumenta a distância que a corrente elétrica de uma granada pode acertar os inimigos. De 10 para 12 metros. E agora a corrente também pode voltar e acertar um inimigo mais de uma vez. Além disso, para cada inimigo acertado por uma corrente, você vai ganhar mais energia de granada de volta. 3% por inimigo no PvE e 10% por inimigo no PvP. E agora a harmonia dos elementos, a árvore de baixo da subclasse de arco do arcano. A habilidade surto eletrostático, que basicamente é a sua habilidade passiva, que faz com que a sua fissura carregue mais rapidamente se você tiver aliado os próximos. Pois então, agora a sua fissura carrega 600% mais rápido para cada aliado próximo. Mas veja bem, é 600% mais rápido comparado ao funcionamento dessa habilidade antes. Ainda assim, a menos que essa habilidade fosse basicamente nula, esse aumento vai ser bem impressionante. Além disso, a sua fissura com essa árvore de habilidade dura 5 segundos a mais do que todas as outras fissuras. Usando essa árvore, elas vão durar 20 segundos e não mais 15. E por último, uma mudança na alma de arco. Bem, ela agora vai durar 50% a mais do que antes. E eu tô curioso pra saber se isso vai afetar a alma de arco aprimorada do novo braço exótico do arcano. Pois essa alma de arco aprimorada já interage com as fissuras dessa árvore de habilidades. E isso pode acabar deixando essa classe bem OP, se for o caso. E isso é tudo sobre as mudanças nas subclasses de arco. Mas ainda tem outras duas mudanças pra falar e eu deixei o arcano por último por isso. Pois a Band vai fazer mudanças em outras duas subclasses do arcano. O esgrimista Aurel vai ser nerfado. Dependendo da árvore que você escolhesse, o super do esgrimista podia ser usado pra sempre. Pois ele recuperava energia após matar um inimigo. E a partir de agora ele vai recuperar cada vez menos energia pra cada inimigo abatido. Porém, a distorção nova vai ganhar um buff. Pois é, a Band admitiu que nerfou além da conta a distorção nova. E vai tentar trazer esse super para um meio termo entre o que ele era antes e o que ele é hoje. Além disso, nesse mesmo post, a Band reconheceu que as lâminas espectrais dos caçadores precisam de um nerf no crisol. Mas também disse que ainda estão trabalhando nisso. Então não vai ser nessa terça-feira que vem esse nerf. E já que eu tô falando sobre o crisol, a Band reafirmou mais uma vez, além daquilo que eu já falei no meu vídeo de ontem, que não existe nenhum plano de tirar o crisol do Destiny. E aliás, ela falou da franquia Destiny. Então quer dizer que o crisol continuará firme e forte no Destiny 2 e também no Destiny 3. Porém, ela anunciou também que teremos mudanças no crisol nos próximos meses. E antes de terminar, veja aí no fundo do vídeo alguns emotes exóticos com a temática de arco, que serão vendidos no Eververso durante esse evento. E eu digo vendido é com dinheiro mesmo, viu? Nada de poeira prateada não. E eu acho que é só isso. Tem outras mudanças menores que vão acontecer durante a atualização de terça, e vocês podem ler sobre todas elas através do link que eu deixei na descrição do vídeo. E por hora, deixe nos comentários o que você achou dessas mudanças e do evento no geral. E isso é tudo que eu tenho pra vocês hoje. Se vocês gostaram do vídeo, deixe uma curtida. E se você quer assistir mais vídeos desse tipo, se inscreva no canal, pois toda semana tem vídeo novo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho